Doutora Andréa, me diga um outro, como esses comentários estão começando isso, isso é verdade? O que que aconteceu, Doutora Andréa? Ele quer uma ferro na escola e caiu um portão em cima. Mas eles sabiam que esse portão estava no problema? Abassaram pelo menos alguém que tinha uma direção? Ou a sua pessoa querendo ser refeita? E foi pedido que você se arrumasse em esse portão ou alguma vez? Diz várias vezes. Para quem você foi pedido? É a terceira da escola que deixou o portão no truco. E a assistência, a coitada? E para que deu, né? A senhora foi com o portão no truco, né? E para que um dia você me confunde. E como é que ele está agora? Ele está bem? Né? Tá bom? Nós vamos deixar o barco conversar um pouquinho, assim, olha lá, se o senhor quiser. E quantas vezes nós vamos no truco? Eu queria dizer para a senhora que nós temos que evitar acidente. Então eu queria, a gente, convidar a senhora e todos os estados coitados e pais para ouvir a nossa proposta de agência. Como se chama o seu filho? André. André, quantos anos? Oi. Naturalmente, a senhora sofreu muito com a senhora. E agora ele está bem melhor? Muito obrigado, muito obrigado. Uma salva.